os mais velhos, né, ainda presentes na minha vida, sendo uma referência. Bom, vamos ficar por aqui, Ivanildo Paulo e todos os ouvintes, e até o próximo Psicopapo. Grande abraço. Tá aí, amigos ouvintes, nosso querido Alexandre Rocha Júnior, né, trazendo essas informações pra gente aqui, que tá ligado no programa Disney News da Rádio e TV Web Olha a Pititinga, tá? Um abraço aí pra todos, é, uma nota de, né, falecimento aqui, né, a Ana Paula, né, filha da nossa querida Clionice Rosa, conhecida como Negra, acabou de falecer, né, ela que tava internada em Salvador, fazendo aí um tratamento, né, parece que não resistiu aí a, né, o processo e veio a óbito, né, as imagens, a informação que chegou pra gente aqui agora, é, dessa situação, né, do falecimento de Ana Paula, né, conhecida como trabalhava ali na Coelba, né, só vou mostrar aqui a imagem dela, né, a imagem que foi colocada, né, e as nossas condolências, nosso respeito, tinha encontrado com Dona Negra na semana passada, me falou da situação da sua, né, da sua filha, né, que tava, né, precisando aí, né, de oração e, infelizmente, Ana Paula, que atuou ali, trabalhando na Coelba Serviço por muito tempo, né, viu a óbito, né, na tarde de hoje, né, então, fato lamentável, nossa tristeza, nossas condolências aí, né, pela, pela passagem da Ana Paula, pela, né, a filha da nossa querida Cleonice Rosa, Dona Negra, que está, é, faz parte aqui do nosso Clube do Ouvinte, é a nossa parceira aqui, né, do nosso Clube do Ouvinte, e que traz essa notícia aí triste, tá, notícia triste mesmo, essa situação, essa, esse óbito agora, pouca informação que chegam pra gente no nosso programa dizemnews, da pititinga.com.br, tá, mas vamos que vamos, né, é vida que segue, pedindo a Deus que possa nos proteger, a todos e a todas que fazem parte aqui do nosso programa, e está ligado aqui com a gente na pititinga.com.br. Olha só, gente, a Barragem de Pedra do Cavalo, né, recebeu a nota aqui, um informe da Barragem de Pedra do Cavalo sobre a, a situação, é, que vai ser feita, né, a, uma, um teste, né, a Luciana Lu, Luciana Navarro, me mandou aqui uma, uma, uma nota, né, da Barragem de Pedra do Cavalo, falando de uma situação que vai acontecer aqui na nossa cidade, né. A usina de Pedra do Cavalo, é, vai realizar teste sonoro com a sirene a partir dessa quarta-feira, dia 21, tá, dia 21 de fevereiro. Durante os testes de sirene, serão acionadas aí, em qualquer momento, em horário comercial. Não há necessidades, não haverá necessidades de saírem, né, da, da, saírem das suas casas ou pararem o que estiver fazendo. A partir da quarta-feira, dia 21, a, a, de fevereiro, a usina hidrelétrica de Pedra do Cavalo iniciará a manutenção periódica das sirenes, localizadas aí no município de Cachoeira, Muritiba e São Félix, na região do Recôncavo Baiano. A ação visa também verificar o funcionamento do equipamento e prever também testes sonoros em todos os 25 sirenes instaladas nos três municípios. Durante os testes, as sirenes poderão ser, tocar a qualquer momento, em horário comercial, entre a segunda e a sexta-feira, das oito às dezessete horas, enquanto a equipe, né, a empresa, é, da Tevale, né, Tevale estiver manuseando o equipamento. Ao serem acionadas, as sirenes emitirão as mensagens, né, atenção, que esse teste de sirene aqui é um alarme, né, ou seja, atenção, é um teste da sirene de alarme. Em seguida, tocará aí o som, né, não há necessidade de as pessoas saírem de suas casas ou pararem o que estiver fazendo. A previsão é de que esses testes finalizem no meado de março, né, até o dia 24 de 2024. A manutenção programada das sirenes faz parte das atividades da prevenção de plano de ação de emergência, o PAE, da usina de pedra do cavalo, da usina de pedra do cavalo, né, que será operada, né, pela concessionária Votoranti Cimento. E é importante destacar também as barreiras, né, ou seja, que a barragem de pedra do cavalo está segura e a usina mantém com todas as suas atividades, né, os controles também normativos, tá? Em aspas, a manutenção das sirenes é uma ação periódica do programa que está dentro também de nossas ações preventivas e segurança de barragem, né? O teste estará necessário para verificar e corrigir qualquer falha no funcionamento do equipamento. Portanto, faça o alerta, né, que a população não acredite em notícias falsas. A barragem está segura e está trabalhando aí com todas as suas atividades dentro da rotina. Disse o DJI Lima, gerente de operação da pedra do, da barragem de pedra do cavalo. Então, tá aí esse informe da barragem de pedra do cavalo, né, para aqueles que estão acompanhando aqui para a gente na Petitinga. Aproveitando, né, falando da barragem de pedra do cavalo, eu aproveitei, a Luciana mandou essa mensagem para a gente, aproveitei para pegar também e saber como é que estava a rádio de pedra do cavalo em relação à cota e o reservatório, né? Subiu, né? Subiu, né? Está em 14, 114,88, né? Ou seja, hoje com 69,47% da sua capacidade. A última registro que foi feito, né, passado aqui para a gente, foi no dia 7 de fevereiro, 7 de fevereiro, e estava em 113,97, ou seja, subiu, vamos dizer, mais de 50 centímetros, né? 50 centímetros aí da barragem, quase 1% aí do seu reservatório, a barragem de pedra do cavalo, a informe que a gente traz para vocês, caríssimos amigos ouvintes e telespectadores do nosso produto do programa Dizem News da rádio e TV Web Olha a Petitinga, tá? Então a gente traz esse informe para vocês dessa situação da barragem de pedra do cavalo e a situação também que se encontra a barragem no dia de hoje, tá? Então está em 114,88, o volume útil é de 69,47% aí da sua capacidade. Então dentro dos conforme a barragem de pedra do cavalo, falando com oferecimento, está aqui com a gente com o informe, a Petitinga trazendo a informação para vocês que acompanham o nosso programa Dizem News com oferecimento aqui do Cinde Ferro, Telur em polio de produtos naturais, Dr. Leonardo Dias, há também a loja Encanto Variedades, né? Encanto só de variedades, Vieira, a loja de conveniência, né? A Magazine, Casa de Carne Souza, Licor Cachoeira Colonial, Preciso Sabor com Toque Caseiro, Sim.com, a tecnologia está a seu alcance, Colégio Simonson, 28 anos, construída a educação, Nina Baby, é a Casa da Fofura em Cachoeira Ateliê do Bulau da Bahia, localizada aqui na rua, na praça, né? Na praça, o Baldino de Assis, né? Um abraço aí ao nosso querido Bulau, papai Bulau, Cinde Ferro, Sindicato Ferroviários, Metoviários da Bahia Sergipe, Telur em polio de produtos naturais, é uma felicidade ter o produto natural da nossa querida Teluri, tá? Olha só, gente, nós tivemos um problema aqui com a internet, a conexão caiu, né? Mas já foi restaurada, a gente vai deixar pra botar depois aí pra aqueles que quiser passar pro YouTube, tá lá, né? O nosso querido Amazé botou aqui, parabéns, é muito esclarecedor a sua entrevista, sucesso na sua caminhada, tá? A Amazé de Cachoeira botou aqui, ali no cinema, o cinema também, nossa querida Amazé falando aqui no nosso programa, então o nosso, no Facebook, a gente tá legal, quem quiser correr lá pro Facebook, eu sei que muita gente não tem um Facebook, é porque o YouTube tá gravado agora, tá? A partir de agora é gravado, daqui a pouquinho eu coloco e disponibilizo pra vocês aí a parte do programa que não foi possível colocar ao vivo por conta, né? Da internet caiu aí na hora e caiu o nosso sinal, então pra botar outra live agora fica complicado, tá? Então a gente vai deixar pra colocar aí e disponibilizar pra vocês que estão aí ligadinhos com a gente na pititinga.com.br juntos e misturados fazendo, levando a informação, notícia aqui pra aqueles que acompanham o programa na nossa rádio e TV web Olha a Pititinga, tá? Então é isso, saiu do ar por conta do YouTube, tá? O YouTube caiu, né? E a gente, só quem vai pelas rádios NET aí entra pelas rádios, o aplicativo Rádios NET, tá certo? Vamos agora trazer a matéria, a matéria sobre o Hotel Colombo, tá? Todas as informes aqui do Hotel Colombo, né? As informações aí do Hotel Colombo relacionada aqui à nossa cidade de Cachoeira, né? Que aconteceu essa tragédia, né? Graças a Deus não houve nenhuma pessoa vítima dessa tragédia, mas a gente vai trazer aqui essa matéria que foi feita na manhã de hoje e a gente traz aqui com detalhes, né? E eu vou trazer alguns elementos aqui que não foram revelados até agora e você vai ficar sabendo aqui no nosso programa Dizem News da Pititinga. Se terem espectadores da rádio e TV Web da Pititinga, estamos aqui na praça Teixeira de Freitas, uma das praças importantes aqui da nossa cidade heróica e o Monumento Nacional para trazer uma informação de uma confirmação de uma tragédia que já tinha sido anunciada. Isso desde 2019 quando uma parte do Hotel Colombo, essa parte que vocês estão vendo isolada aqui, desabou. Era uma manhã de quarta-feira, né? Não chovia naquele dia e uma parte desabou. Chegou a atingir uma pessoa que passava aqui com os pedaços dos escombros, mas nada de sério, nada de mais grave, né? E isso foi uma grande sorte que se teve naquele dia, naquele momento, naquela região, naquele momento aqui. E hoje, ou seja, ontem, na noite de ontem, no início da noite de ontem, finalzinho da tarde, a outra parte do prédio veio abaixo, Colapsou totalmente. A gente vai acompanhar aqui com as imagens que eu vou mostrar pra vocês, né? De como ficou a situação do prédio do Hotel Colombo, né? O antigo Hotel Colombo como é conhecido, né? Então, a gente vai fazer aqui, ontem mesmo, a gente fez uma imagem, tá lá no nosso canal do YouTube, sobre a situação que se encontrava esse prédio, essa situação toda aqui, amigos ouvintes e telespectadores. Lembrando que esse prédio pertence ao senhor Ademir Passos, né? Há uma série de situações que aconteceram com esse prédio. em 2017, né? Ou seja, em 2014, no período de 2014, o prefeito, na época, o prefeito Carlos Pereira, né? Desapropriou esse prédio, desapropriou essa área. A ideia era de fazer dessa área aqui um espaço da Universidade Federal do Reconcavo Baiano. Na época, se esperava e se esperava que tivesse vindo pra cidade de Cachoeira um curso, né? Um curso voltado à área de arquitetura. Então, esse prédio, essa área, seria desapropriada. Até um acordo foi feito também com a outra parte do prédio que pertence à Santa Casa, que seria essa junção de ações para a construção. Passou-se o ano, né? Entrou o ano, saiu o ano, não foi dado o fim exato. A própria Universidade acho que não assumiu a responsabilidade de fazer essa construção e aconteceu que o próprio município acabou recebendo. Naquela época, o proprietário era o seu Raimundo, o seu Raimundinho, como é conhecido, o mesmo proprietário da pousada do Pai Tomás e outros espaços aqui da nossa cidade. Então, o seu Raimundo era o responsável do prédio. Então, houve aquela devolução do prédio, o seu Raimundo entrou na justiça, pedindo à prefeitura danos, pedindo relacionado a danos em relação ao que foi acontecido, do ato que foi acontecido, de ter utilizado o espaço, deixado o espaço chegar ao que chegou, a deterioração que chegou ao prédio do Colombo. E, no ano de 2020 e 2020, houve um acerto entre o atual, ou seja, o antigo dono, que era o seu Raimundinho, e o seu Ademir Passo, que era proprietário de um prédio aqui na frente, um empreendimento, a pousada, que é a pousada na parte hotel, o cachoeira à parte hotel. Quando aconteceu essa situação, essa passagem dos dois aí, o próprio seu, o senhor, a gente está vendo o pessoal ali que está fazendo, tirando ali uma parte, o pessoal ali está pegando pedaços de ferro, de chumbo, aproveitando aí essa situação para poder pegar algumas partes, alguns materiais aqui nessa área. Então, houve uma situação, uma retirada, ou seja, o próprio Ademir Passo solicitou do IFAM, o Instituto do Patrimônio Artístico Nacional, que pudesse fazer a demolição do prédio, ele pediu que fosse demolido o prédio, e parece que não só foi uma vez, outras vezes, e foi negado pelo próprio Instituto do Patrimônio Artístico Nacional. A prefeitura, por sua vez, segundo informações passadas em uma nota publicada ontem, teria reiterado o pedido de uma solução para esse espaço, através da Secretaria de Ordem e Serviço Público e também da Defesa Civil. Eu me lembro que no ano de 2022, do ano de 2022 também, o Pedro Alivaldo, coordenador da Defesa Civil, ele pediu à Prefeitura Municipal de Cachoeira, ou seja, pediu a, solicitou do município de Cachoeira a interdição dessa via, dessa via aqui, a via Vigílio Reis, essa via que fica aqui às margens do rio, ele solicitou que essa via fosse interditada, e foi negado, infelizmente foi negado para com essa situação, foi feita a negativa e nunca foi interditada a, de fato, a via. Então, ele pediu essa solicitação e solicitou isso, né? e não foi atendido a questão, a situação e a gente agora, né, acompanha aqui, foi uma sorte muito grande, né, especialmente para aqueles que estavam aqui, para aqueles que estavam nessa área, né, e tiveram aí, ó, uma parte dos escomos chegou a cair no rio Paraguaçu, como a gente percebe, né, os carros que foram atingidos com essa situação, com esse evento, né, com essa destruição, um dos carros que foram atingidos aqui, né, estão aqui, né, o carro até do nosso querido Roberto Roque, né, a caminhonete que foi totalmente destruída, né, no local, mas com certeza não, né, essa situação que foi colocada e foi solicitado pelo Pedro Leivaldo na época a interdição da praça, dessa área aqui, para que evitasse uma situação mais grave, uma situação de que alguma pessoa fosse afetada. Graças a Deus, ontem não estava passando ninguém, mas faltou um pouco, né, para acontecer uma tragédia maior, só tivemos há pouco mais de 15 dias um evento aqui religioso, né, festa de Emanjá, muitas pessoas transitaram aqui, mais ou menos no horário que aconteceu a situação toda, mas é uma fatalidade, uma situação que aconteceu. Vamos conversar aqui com o seu Zé, né, que ele que é uma pessoa, não é um artista aqui da nossa cidade, uma pessoa também muito preocupada com a situação do nosso patrimônio e que vai falar um pouquinho para a gente o que ele acha dessa situação, ele que conhece mais ou menos, como viveu esse prédio, como era esse prédio no seu auge, o prédio do Hotel Colombo era marcante aqui, um dos grandes centros de hospedagem, né, de chegada de pessoas e turistas aqui na nossa cidade. Aqui eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, seu Zé. Bom dia, meu amigo, tudo beleza? Ah, lá chama isso aqui, né, um prédio tão bonito, mas a gente já sabia o que ia acontecer, né, os proprietários não tomaram as providências devidas, mas eu queria agora falar com você a respeito da defesa civil, que não podia deixar se o senhor está entrando assim, sem nenhum equipamento de segurança, né, a defesa civil tinha que estar aqui às seis horas da manhã para tomar conta dessa área. As pessoas estão entrando aí e agora podem ter vítimas, né, então eu acho que quero fazer um apelo aí para a prefeitura para que mande logo as pessoas para aqui para ter segurança no local, né, botar um avisozinho na internet não adianta não, tem que estar no local. Viu? Então tá isso, José, obrigado pela orientação, ele observa muito bem, tem pessoas ali retirando, né, parte de material, de ferragens, né, de chumbo, se arriscando, existe uma outra parte do prédio também que se encontra em uma situação, né, bem complicada e a gente percebe que foram, né, um, dois, três carros aqui, quatro carros que foram atingidos diretamente, aqui pelo menos que a gente tem na nossa visão, né, mas o que a gente chama a atenção é que esse espaço, esse prédio e essa situação toda, o que aconteceu, né, de fato, foi uma coisa que já estava anunciada, é uma situação que já era anunciada, um fato que já era anunciado, já se falava nessa situação toda, então a gente traz aqui, o próprio Pedro Ivaldo na época, eu me lembro que ele fez um pedido ao município mostrando, pedindo ao município providências, especialmente na questão da interdição aqui dessa área, segundo ele, aqui não era para passar mais ninguém, não era para se estacionar carro, não era para ter nenhum movimento nessa região aqui, nesse perímetro, mas infelizmente ele não foi ouvido, não foi atendido, muita gente achou que poderia ser uma coisa muito mais radical, mas, né, ele estaria certo se caso acontecesse uma tragédia, o fato é que aconteceu, não aconteceu essa tragédia que superava uma pessoa ser machucada, há possibilidade até de alguns animais, porque aqui nessa área tinha alguns gatos que viviam nesse prédio, pode ter sido só aterrados, mas aí a gente sabe que, claro, é com a retirada dos escombros, e o que chama atenção é que teve aqui o pessoal da prefeitura, o engraçado também, outra situação que chama atenção é que a prefeitura municipal de Cachoeira notificou, dizendo que notificou a situação do prédio, fez a notificação da situação do prédio, só que a prefeitura utilizava desse espaço, vou trazer as imagens para vocês ali, utilizava desse espaço para guardar seu material, aqui era uma espécie de depósito, o tanque, um tanque que tinha chegado aqui na cidade na última quinta-feira, parece que era para uma comunidade rural, foi também atingido, a parte aqui, a gente trazendo aqui, então a parte do material da prefeitura, a gente está vendo essas manilhas aí, são manilhas que fazem parte do município, que são para fazer a reposição e a organização, especialmente de algumas áreas que são essas manilhas, então o próprio município de Cachoeira utilizava desse espaço, a prefeitura municipal de Cachoeira, uma parte do palco, aqui também, aquele palco que é montado, também foi atingido, que ficava aqui também nesse espaço, a gente vai mostrar aqui uma outra situação, como eu falei, do tanque, eu me lembro que na última quarta-feira, é quarta-feira, mais certo, mais exato, eu estava fazendo minha caminhada aqui, eu vi na hora que esse tanque chegou, eu vi o pessoal retirando esse tanque, foi totalmente destruído, totalmente perdido a situação do tanque, então a gente está aqui, parte de manilhas, parte aqui, o tanque totalmente destruído, foi atingido também, apesar de estar aqui na área, esse tanque que chegou na última quarta-feira e estava sendo utilizado, então o município se contradiz, ele diz que pediu ao proprietário providências e tal, mas utilizava essa área, claro que essa área pertence ao município, aqui é uma rua, mas era aqui, estava interditada, e estava interditada alguns metros, para a gente perceber alguns metros em relação aos escombros, mesmo assim, os escombros atingiram uma parte dessas interdições que foram feitas, então, para aqueles que estão vendo aqui, as imagens, a gente fazendo essa matéria, coisa, coisa aqui, relacionada à situação que acabou destruindo uma parte do espaço aqui, e a área está aqui, cheia de poeira, muito material, alguns prejuízos materiais, como a gente fala, foram cinco, quatro carros que pelo menos a gente percebeu, e o total colapso da situação dessa praça, a gente sabe que é uma praça muito movimentada, e ontem, por sorte divina, não tinha gente aqui, se alguém estava ou conseguiu ouvir, conseguiu sair rápido, mas acabou, acabou essa situação, a gente tem aí essa situação, infelizmente, da nossa cidade, um prédio, como disse, histórico, ele está dentro de um patamar na história da nossa cidade como um prédio de grande imponência e também de receptividade do nosso município, até o próprio Gilberto Gil, em uma fala dele, ele coloca que seu pai vinha à Cachoeira no passado e se hospedava no Hotel Colombo, ele tem isso no seu fato histórico, e agora a gente vê um empreendimento que acabou sendo destruído. Segundo informações, o dono do espaço tinha pedido ao IFAM autorização para a demolição desse espaço, e foi negado, foi negado a ele essa situação. Outra situação também que chega para a gente de informação é de que estão se aguardando aí a perícia, o pessoal do IFAM parece que já teve aqui, tirou algumas fotos do escritório aqui do nosso município, mas existe também a possibilidade de alguns técnicos de Salvador estarem presentes aqui ainda hoje para fazer aí o registro, o registro dessa situação toda que aconteceu. provavelmente também há informações passadas de que vai ser feita uma desocupação, lembrando que dentro desse prédio, dessa área aqui, existem umas oficinas, espaços que o pessoal trabalha, então provavelmente será retirado esse pessoal até em primeiro momento, e saber quais serão as situações a serem tomadas nos próximos dias e nos próximos meses relacionados à questão. então a gente tem que primeiro agradecer a Deus porque ninguém ficou ferido depois de uma situação como essa, ninguém imaginaria que aconteceria, claro, já havia uma expectativa por conta do que aconteceu em 2019 também acontecendo no dia de ontem, na tarde de ontem, mas graças a Deus pelo menos a gente não tem relato de ninguém ter ficado ferido com essa situação, prejuízos materiais, como eu disse, cinco veículos foram atingidos, receberam ali, acabaram ficando com perda total, porque estavam estacionados aqui nessa área, naquela região e acabaram sendo atingidos, mas também chama atenção. Outra coisa também que a gente gostaria de tratar e aproveitar aqui essa matéria, essa reportagem, é sobre a situação dos prédios, outros prédios que temos aqui. A gente sabe que aqui existe um outro prédio que é o Night and Day aqui em frente a gente, que também está interditado, houve também um desabamento na época com ele, a parte interna, e há um comprometimento também com essa fachada e a gente percebe a situação também do prédio do Night and Day, que é um outro prédio que está aqui próximo, apesar de estar isolado também. Uma outra situação que as pessoas me chamaram muita atenção, Ivanildo, quando você for falar amanhã, você for até a rádio amanhã, fale sobre uma situação aqui muito complicada que está também a questão do beco, a gente chama beco do cinema, que existe também alguns prédios aqui que estão em uma situação bem precária, em uma situação complicada e podendo causar uma situação até de risco maior, porque aqui é um local de ampla circulação de moradores, principalmente os moradores que moram no Caquente, o pessoal que mora no centro também, circulam muito por aqui e falam muito desses dois prédios, desses dois empreendimentos que já teve ali sinais de desabamento, a gente está vendo ali a imagem do reboco ali no chão, recentemente houve esse deslocamento também e as pessoas acreditam que ele pode colapsar a qualquer momento, a qualquer momento ele pode ter um colapso geral e causar aí uma situação mais complicada, já que aqui existe alguma casa de um lado, ao contrário do Hotel Colombo, era uma área de trabalho, mas aqui também, as imagens que o pessoal mostra, a situação, a rachadura que se encontra esse prédio, necessitando aí uma intervenção urgente, o outro lado também da rua, também um outro prédio, já próximo à fiação, também nessa mesma situação que é notória e visível aí para quem está nos acompanhando aqui através das nossas imagens, então é uma outra situação que foi chamada atenção pelos moradores, as pessoas aqui que aqui passam, então de fazer essa matéria e me pediram que Banildo chama atenção, necessidade de fazer uma intervenção também aqui no Beco do Cinema, ou talvez até um escoramento provisório para que pudesse tentar diminuir os riscos do que vai acontecer aqui nessa região, nesse Beco, nessa área, o que aconteceu na frente do Hotel Colombo. Então, a gente está essa informação e essa informação eu trago com oferecimento, está com a gente na Rádio TV Web, olha, a Pintitinga e a PLB Sindicato, Sindicato e Trabalhadores, Núcleo Cachoeira e Vanildo Paulo para o programa Dizem News. Está aí, amigos ouvintes, essa matéria que a gente fez hoje pela manhã e mostra aqui uma situação que contradiz a Prefeitura Municipal de Cachoeira que é em relação aos avisos, às chamadas, às notificações que a Prefeitura fez, mas mesmo assim a Prefeitura utilizou de uma parte o espaço como depósito, colocando em risco os seus funcionários, os funcionários do município que ali transitavam diariamente também, já que é um local de risco, você não deveria colocar nada próximo. Então amanhã a gente vai comentar mais sobre isso, sobre essa situação e outras informações também que eu vou trazer para vocês aí no nosso programa Dizem News, está certo? Eu já agradeço a sua audiência, a sua paciência, a sua conexão e eu falo em nome dos nossos parceiros que fazem parte da nossa família, Clube do Ouvinte, ao Marcos Iago, Marão, ao Israel Nonato, Val Cordeiro, Nonato Raimundo, Dona Quezinha, Pedrinho de Jesus, Ana Flávia, Antônio Lima, Bruninho Pinheiro, Dona Vamvan, Edgar Moura, Felipe Moreira, Jair Tunil, Valda Aleluia, Keonice Rosa, Beatriz, Naiane Santos, Matheus Reonço, Nélia de Jesus, Ana Silvia, Nalne Gubom, Breno Miguel, Pina, Leonardo Boaventura, Lorena Martins, Rosival Pinto, Lívia Bahia, Roque Praché, Jésia Leite, Maria Laura, Pedro Gabriel, Damini Freitas, Jones do Fusca, Andréa Falcão, a Úrsula Miranda e também a Ednalva dos Santos. Quero também lembrar e agradecer em nome dos meus parceiros comerciais, que é a Autoclínica, Bazar 13 de Março, Casa Gotichal, Distribuidores de Bebidas Girassol, Grupo Vale Ouro, também a Pousada do Convento do Carmo, Santa Casa de Misericórias São Férias, o Poço Segura do Recôncavo, Licor do Roque Pinto, APLB Sindicato, Clínica Climec, Paradela Material de Construção, Supermercado Pereira, a Cine Anesse, o Provedor de Internet, há também a Casa União Funerária, há também está com a gente a Clínica Odontológica Oral Clean, a Restaurante Mactube, Galvão Embalagem, também a Clínica Climode, a Supermercado Pereira, a Contaça Contabilidade, a Clion, Farmácias Nossa Senhora do Rosário, a Jota Lima Variedades, há também a Loja Encantos Variedades, Leonardo Dias, atendendo na Clínica Climed, Telur, Emporia de Produtos Naturais, Cinde Ferro, a Teria do Bulau da Bahia, a Nina Baby, a Colégio Simonton, a Sim.com, a Licor Cachoeira Colonial, Casa de Carne Souza, o Sané Magazine e também o Vieira Loja de Conveniências. São os nossos parceiros que a gente agradece de coração a participação a todos. Lembrando que eu volto amanhã, a partir das 6 horas da manhã com o programa Manhã de Notícias, Jornalismo, Cultura e Realidade e à tarde estarei junto aqui com o programa Dizem News na pititinga.com.br. Pititinga, nove anos formando, dando oportunidade, mostrando a realidade. Valeu, pessoal. Obrigado. Fui! 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 Vem com essa pititinga! Pititinga! Na terra de Nossa Senhora do Rosário, dezoito horas. Tchau!